Oi pessoal, tudo bem? Olha só, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é feita a técnica de rinomodelação com preenchimento de ácido hialurônico. Muita gente me pergunta, tem dúvida, então eu vou explicar pra vocês bem rapidinho como é que funciona. A rinomodelação, ela é feita para correção de assimetrias no nariz, mas ele não mexe na parte estrutural, ou seja, não reduz cartilagem, nada do tipo. A rinomodelação, ela é feita para corrigir onde tem profundo. Nesse narizinho que nós vamos fazer hoje, ele tem uma depressão aqui na giba do dorso. Então assim, aquela pessoa que tem o carocinho mais pra baixo e sente que o rocinho tá mais elevado aqui bem no meio do nariz, aquela pessoa que sente que o nariz tá caindo, a gente consegue fazer sustentação do nariz e dar uma empinada também. Então nesse narizinho aqui, hoje nós vamos trabalhar a parte do dorso do nariz, que é onde tem a depressão, que precisa deixar ele mais retinho. E quando a gente preenche, parece que o nariz fica até mais fino, porque na hora que bate a luz, fica bem uniforme, então fica bem mais harmônico. E também a gente vai trabalhar um pouquinho a ponta nasal. Ela não precisa mexer muito na parte de baixo, que é a columela, que é esse tracinho aqui entre o nariz e o próximo ao bulso, pra fazer sustentação, porque aqui nela já é bem tracionadinho pra fora. Então a gente só vai trabalhar a ponta de nariz, que eu vou fazer uma ponta mais empinada, e a correção de dorso. Então vamos lá. Agora eu já fiz a anestesia dela, já deixei ela anestesiada, então agora ela não vai sentir mais nada. A gente vai ter que utilizar nesse nariz o preenchimento de ácido hialurônico de maior reticulação, né? Ele é mais denso, ele limita o formatinho de osso, pra ter até uma durabilidade maior e não ter o escoamento desse produto. Então a gente vai trabalhar com cânula, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto muito de fazer com sub-skin, e a cânula que a gente vai trabalhar é a 22G, tá? Que é a mais grossinha, porque esse preenchimento é mais grosso, então precisa ter uma fonte um pouquinho maior pra poder passar. Como a cânula não tem corte, que é esse objetivo da cânula, a gente precisa fazer um pertuito antes. Então precisa entrar com a agulhinha, que vem junto com a cânula, e abrir o caminho pra ela poder entrar. Então já está anestesiado, tudo bem aí? E já abriu o caminho. Região nasal tem muita vascularização, então é uma região de muito risco, por isso que a gente faz sempre com cautela. E sangra bastante também, tá? Então é normal. Tem um outro vídeo aqui no canal, pra vocês, sobre a rinomodelação também. Como ele tá um pouco mais explicativo, mais longo, então eu fiz esse aqui que vai ser mais rápido pra vocês verem. E eu vou vir aqui e vou marcar onde precisa ser preenchido. E um pouquinho da ponta também. Então agora eu vou começar, vou introduzir a cânula. Faz me ter um desconforto. Ó, podem ver que tá subindo a cana. A pontinha dela tá aqui. Eu preciso levar lá onde tem a profundidade. Pode abrir o lápis, que é pra esse lado. Ó, cheguei lá onde eu preciso. E já vou depositando em bolos onde tá pro fundo. E é uma rinomodelação. Então, a gente tem que moldar, tá, gente? O preenchimento ele precisa de uma modelagem. E eu venho e faço uma reta aqui, ó. Pra poder deixar o nariz mais fininho. Como um todo. Nesse momento eu vou executar a técnica de preenchimento de ponta nasal. E no curso eu ensino exatamente onde é esse ponto. Então, pessoal, terminamos aqui. Vocês viram que o procedimento em cima é rápido. Mas ele requer muito conhecimento anatômico, tá? Porque é uma área de muito risco. Uma área pequena com muita vascularização. Então, o profissional tem que saber exatamente onde ele tá ficando, preenchendo dor. e saber como está sendo executada a técnica, tá? para impedir que suja intercorrências. Então, aqui nós trabalhamos o dorso, a pontinha de nariz pra dar uma elevada. mas daqui 15 dias, a gente vai mexer mais um pouquinho, tá? porque é uma região pequena, porque é uma região pequena, como eu falei pra vocês. Então, eu preciso expandir um pouquinho o espaço dentro dele pra poder moldar ainda melhor. Já ficou lindo, mas vai ficar ainda mais bonito, tá? Então, daqui 15 dias, o paciente volta, enquanto tem a adaptação do preenchedor, ele tem uma redução de 30% do seu volume total do preenchimento ali, porque ele vai se acomodar, porque ele é feito de ácido hialurônico, que é uma substância natural, então por isso que ele absorve um pouquinho, mas ele fica bem moldado com 15 dias. Então, aí depois a gente vem e faz um retorno, onde a gente consegue fazer uma modelagem ainda melhor e tem uma durabilidade de 12 meses. E aí E aí